Oi, 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 gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de maio de 2020 e eu queria... Quero fazer esse vídeo, né, gente? Um vídeo rapidinho. Gente, a gente tá vivendo num século, né, 21, como todo mundo sabe, e eu... Eu vim falar um pouquinho sobre o direito da mulher, né? Sobre o que nós, mulher, devemos fazer para não depender de um homem, não. Não tô sendo contra aqui a casamento, a você casar e ter uma família, não. Eu tô aqui pra falar de como você deve viver sua vida ser um homem, né? Porque há muito tempo eu tenho convido com muitas mulheres e eu vejo mulheres frustradas porque não tem um marido, porque não tem um homem pra ajudá-las em suas dificuldades, né, de sua vida. E essas mulheres se tornam mulheres dependentes, né, dependentes totalmente de homens. Um homem pra pagar suas contas, um homem pra sair com ela, um homem pra... pra tudo, né? Ela é totalmente dependente e elas se tornam mulheres amargas, né? Quando isso não acontece, mulheres frustradas, mulheres amargas, mulheres... É... que dependem afetivamente de um homem, que dependem financeiramente de um homem, que não sabe dar um passo sem ter um homem do lado, né? Eu... eu acho que a gente evoluiu muito, nós mulheres, né? E eu acho fundamental a mulher, ela procurar se bancar sozinha, trabalhar, se manter... Ela ser forte o suficiente pra viver sua vida sem depender de um homem. Homem é bom? Sim, o homem é bom. Quando ele vem pra vida de uma mulher que ela acrescenta, ele vem trazendo amor, ele vem trazendo alegria, ele vem trazendo companheirismo, ele vem trazendo união, né? Ele quer formar uma aliança com aquela mulher, ele quer construir uma família, ele quer fazer parte dessa mulher, né? Ele quer se envolver com essa mulher, a ponto de estar nas horas boas, nas horas difíceis. Mas quando esse homem, ele não é capaz de cumprir esse papel, ele traz muito sofrimento e dor pra uma mulher. Então, o meu recado é pras mulheres, né? Nem é dia das mulheres, que já passou faz tempo, né? Mas eu quero trazer esse recadinho pra você, mulher. Viva a sua vida, seja capaz de viver sua vida independente de homem, sabe? Porque é muito bom quando você se descobre, descobre o seu poder. O seu poder, a sua autoridade sobre a sua vida, sobre o poder de compra, sobre o poder de escolha, sobre o poder de decisões. Então, é muito bom, é muito importante. Não tô aqui desmerecendo os homens, não. Mas o homem, quando chega na vida da mulher, que ele não acrescenta... Mulher, é melhor, antes só, que mal acompanhada. Então, eu falo isso, assim, de todo o meu coração, sabe? Como é bom você viver sua vida sem precisar de homem. Sem precisar da migalhas de um homem, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Esse recadinho hoje pras mulheres, eu não sei, senti muita vontade de fazer esse vídeo. Espero que esse vídeo ajude alguém, ajude uma mulher. Se você tá passando por isso, essa dependência emocional de homem, se liberte disso. Você vai ver como você vai ser feliz, tá bom? Beijo no coração. Tchau, até o próximo vídeo.